No versículo 6, nós temos algo importante, estamos cheios de confiança, confiança inabalável no Senhor, se não é bênção, é lição, repitamos isso, se não é bênção, é lição, de novo, se não é bênção, é lição. Ou seja, aconteça na minha vida, o que acontecer, ou é bênção, ou é lição, veja a sua vida assim, quando você conseguir enxergar assim, você vai tirar a palavra ruim do seu vocabulário, nada que nos acontece é ruim, O ruim que nós falamos, deve ser denominado não bom, acontece coisas boas e coisas não boas, coisas boas, bênçãos, coisas não boas, lições. Então nós estamos aprendendo o tempo todo, nós aprendemos com aquilo que Deus nos ensina e nós aprendemos com aquilo que a vida nos cobra. E esta confiança inabalável no Senhor, nos livra do medo, nos livra da insônia, nos livra da ansiedade, da depressão. O Senhor está cuidando de mim, eu posso não ver, mas Ele está fazendo algo para a minha vida. Assim como o Evangelho, aquele homem que julgou a semente, ele olhava para a terra, a terra via, ele contemplava a terra, a terra contemplava, mas ele não sabia que o que ele não via acontecia. A semente germinava, a semente crescia, a semente tinha vida. Você não precisa ver, você precisa crer. Você não precisa ver, você precisa crer. Hoje é o contrário de Tomé. Tomé precisou ver para crer. Hoje, quem não crer, não vê. Então é preciso crer. Nós estamos cheios de confiança. Deus tem cuidado de nós. E quando você está cheio de confiança, você começa a ver o cuidado de Deus. Hoje, visitando alguns hospitais na parte da tarde, vários dos doentes me diziam assim, Padre, é nesta hora que a gente vê o cuidado de Deus. Tudo foi certo. Eu passei mal em tal lugar, tinha tal pessoa que me trouxe, já arrumaram isso, arrumaram aquilo. Por que a pessoa, ela consegue fazer esta releitura? Porque ela está cheia de confiança em Deus. Deus está conduzindo. Esse médico, essa enfermeira, o carro que me levou, o dia que eu passei mal, com quem eu estava, são cuidados de Deus. Mas é preciso estar cheios de confiança, para saber que Deus age no silêncio. Deus age no mistério. Deus age no enigma. No enigma. São Marcos, é o evangelho que mais coloca essa tônica. Jesus só falava em parábolas. O que é uma parábola? O que é uma parábola? É um enigma. É um enigma. Ele conta uma história, ele não explica a história, e as pessoas ficam tentando entender. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele estava com os doze, ele explicava tudo. Ou seja, na intimidade, as respostas vêm. Na intimidade, você encontra o seu caminho. Na intimidade, você sabe o que fazer, com quem fazer, quando fazer, onde fazer, como fazer. Quando é a nossa intimidade com Deus? Lá no seu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em segredo. E Deus que está em segredo, te recompensará. Aqui eu falo com muita verdade, tranquilidade e transparência. O conteúdo da sua oração interessa a duas pessoas. A você e a Deus. Ninguém tem conta com isso. É você e Deus. Estão lá no seu quarto, converse com Deus, interaja com Deus e Ele te responderá. Não há oração que fique sem resposta. É nesta nossa caminhada diária com o Senhor, que Ele vai aumentando em nós essa confiança. E quanto mais confiança você tem, mais você consegue arriscar. Mais as coisas começam a dar certo para você. Porque Deus é aquele, como falou a primeira leitura. Deus é aquele que abaixa a árvore alta e eleva a árvore baixa. Faz secar a verde e brotar a seca. Ele é Deus e Ele pode fazer na sua vida o impossível. Mas Ele precisa da sua confiança. Ele precisa da sua entrega. É aquela história que todo mundo já conhece. Já é uma história batida, mas encaixa muito bem aqui. Aquele prédio pegando fogo, onde a fumaça tampou os andares e havia uma criança na janela. E nada da criança pular. Aí o pai da criança diz, meu filho, pode pular, sou eu. A criança não vê o pai. A fumaça não deixa. Mas ela se lança. Porque ela sabe que depois da fumaça estão os braços do seu pai. É mais ou menos isso. A gente não vê. Mas você deve se lançar. Você deve pular. Porque Deus não deixará que um bom servo caia. Ele haverá de sustentar. Ele é Deus. Então, a primeira coisa da leitura. Encha o seu coração de confiança. Aqui é o que eu vou falar. É muito sério. Muito sério. Amarás o Senhor acima de todas as coisas. Amar é confiar. Amar é entregar. Havia um casal de ninja. Na verdade, samurai, né? Que o ninja é do mal, o samurai é do bem. O samurai, ele atravessava um riozinho com a sua esposa. Veio um temporal. E o barco foi de um lado, um barco foi do outro. Ele dormindo. E a mulher, muito ansiosa. Porque ela não sabia nadar. Achando que o barco ia virar. Ela vai e cutuca no marido dela. Acorda. Faça alguma coisa. Nós vamos morrer. O marido, que não tinha muita paciência, tirou a sua katana. A palavra certa é kataná. Aquela espada. E colocou no pescoço da mulher. Falou com ela assim. Olha, tem uma arma mortal no seu pescoço. Basta o movimento do meu punho e eu decepo a sua cabeça. E a mulher falou assim. Ah, eu tenho mais medo dessa espada no chão do que na sua mão. É uma espada mortal. Mas ela está nas mãos de quem eu amo. E ele guardou e disse. Então pode dormir. A tempestade é brava. Mas nós estamos nas mãos daquele que nos ama. O nosso Deus. Meus irmãos, se você entende uma história dessa. E se você já passou por momentos como esse. Eu já passei. E passo. Grandes tempestades. Se você não tiver, meu filho, confiança em Deus. Você vai afundar. Porque chega numa hora que é você, você e Deus. Você já ouviu falar que não tem caixão de casal? É uma hora que você enfrenta sozinho. Você já viu cama de CTI de casal? De família? Tem hora, meu filho, que é você, você e Deus. É nessa hora que você tem que ter a certeza. A minha confiança não me deixa vacilar. Eu sou do meu amado. Meu amado é meu.